Cultura Alternativa Livros Um programa onde eu recebo seu livro, abro ao vivo, leio de improviso seus poemas, prefácio, orelha... Enfim, se você quiser enviar o seu trabalho para ser divulgado na TV Cultura Alternativa E em todas as plataformas que nós estamos, Instagram, Facebook, envie Estamos aqui à sua disposição para difundir o seu livro Receba o livro de Roberto Márcio Está aqui, Roberto Márcio me envia este trabalho, vamos abrir A gente abre tudo aqui em programas pré-gravados ou ao vivo E nós pedimos que todos que admiram Roberto Márcio e que estão assistindo a este programa Que assistam, ó, bem embalado o trabalho Que assistam mais da metade do programa Para que o nosso Roberto Márcio possa ranquear bem no YouTube, no algoritmo do YouTube Não assistam um minuto apenas e digam que ele é bonito e que eu assisti o programa Não assistam pelo menos mais da metade do programa Receba o livro Andante das Gerais de Roberto Márcio Parece que é uma edição independente Porque não vejo a editora de cara Deixa eu ver aqui Não vejo Páginas editora Páginas editora, bem na frente Ninguém sai ileso de uma implacável viagem De uma estrada que escolheu seguir Roberto Márcio nos oferece um assento ao seu lado Nessa jornada por Minas Pelo Brasil e pelo mundo Ao nos transportar para lugares como a celebrada Paris O místico Marrocos O aval paraíso de 1544 Um número significativo de países e cidades brasileiras Como Marty, o personagem do filme De Volta para o Futuro O autor reconstrói o caminho no tempo Pois, como afirmou Santo Agostinho Quem não viaja, lê Sempre a mesma página do livro do mundo Natural de Nova Lima Roberto Márcio reside em Belo Horizonte Graduou-se em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais E concluiu mestrado em Educação Tecnológica Pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Desde a década de 1980 Atua em todos os setores da área de Letras O que se ganha com as experiências em passeios pelo mundo O que se pode dar errado Como sair da zona de conforto Andar pelo mundo, mudar nossa alma Conhecer lugares e culturas pode ser terapêutico Como a imaginação nos transporta A vida é uma jornada O andante das gerais busca as respostas através de sua trajetória de vida Os famosos curtumes da cidade de Fess São dos tempos medievais E são responsáveis pela maior parte do couro da cidade O maior fica dentro da Medina Onde fica a cidade antiga, murada E se chama Chowara Taneri Taneri significa curtume em inglês Uma vez viajando sozinho Às vezes aparecem mais oportunidades De você literalmente se infiltrar na cultura local Com pessoas locais Sem aquelas situações ou eventos fake Preparados para inglês ver Comprovei isso certa noite no pub Perto de casa Quando fui especialmente acolhido E grandes surpresas estavam reservadas para mim Naquela ocasião especial fiz novas amizades Ambientadas pela calorosa atmosfera do local E houve até mesmo convites para visitas e encontros a partir dali Perfeito, andante das gerais Vamos abrir aqui Aqui você tem a CIP Da publicação Copyright by Roberto Márcio Revisão Mônica Baeta Edição Cláudia Rezende Capa, projeto gráfico e diagramação Letícia Ribeiro Inhanhes Inhanhes Foto de capa Roberto Márcio Leitura crítica Ilma Pereira Andante das gerais Sou atormentado por uma coceira interminável Por coisas distantes Herman Melville Parte 1 Recordando Parte 2 Pé na estrada Parte 3 Refletindo Anexo Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca vai a Roma Olha só Anexo Quem tem boca vai a Roma Quando você abre Para se comunicar sem complicação em viagens Como professor de línguas O autor deixa aqui neste apêndice Uma marca da sua profissão Através de uma lista simples de dicas Práticas de dois idiomas Assim, se ao longo das histórias Relatos e reflexões Ficou no ar uma vibe De se preparar para alguma viagem Dê uma olhada nestas dicas São complementos Para a sua bagagem Observações e dicas linguísticas Ou ferramentas Para comunicação no Brasil Dentro do Brasil Uai Mas no Brasil não falam só português Você me perguntar Sim Só que cada estado Tem algumas particularidades regionais Há palavras ou expressões próprias do lugar Além do sotaque característico Ó pai, ó Olhe para isso Olhe, na Bahia Aí vai, uma série de expressões Então é um trabalho com 191 páginas Muito bem impresso Um livro bacana Fica a dica Deixa eu ver se ele colocou Onde a gente adquiriu o livro Tá, a minha Neuza e tal Deixa eu ver aqui Bom Não encontrei facilmente Eu boto na descrição Aí do vídeo Tá No Youtube Vá na TV Cultura Alternativa No Youtube Digite TV Cultura Alternativa E comprove Somos número um no Google Tá Então vamos ver mais Alguma coisa Vou ler mais um parágrafo Aqui para você Congresso Vinho e Chimarrão Tchê Foi trilegal 2009 De repente Quem diria Lá estava eu No Rio Grande do Sul Fazendo uma apresentação Em inglês Sobre minha pesquisa e dissertação No mestrado que cursava E ainda iria em decorrência Daquele evento Fazer parte de um grupo De autores de um livro Acadêmico Internacional Era um congresso internacional Sobre as novas tecnologias Aplicadas na educação Promovido pela IFIP Uma organização internacional Na cidade gaúcha de Bento Gonçalves O inverno de 2009 Estava no seu auge Surgia O perigo Da epidemia De gripe Naquele ano Dessa vez Eu estava viajando Ao Rio Grande do Sul Por motivos acadêmicos Mas estivera no sul do Brasil Muito tempo Antes E já nem me lembrava direito Então Além do aprimoramento Na área acadêmica Seria uma chance De descobrir E aprender mais Sobre aquela parte Tão diferente Do resto do país Andante das Gerais Fica a dica Este é o programa Cultura Alternativa Livros Meu nome é Anand Rao Eu sou editor Do Cultura Alternativa E da TV Cultura Alternativa Compartilhe nosso vídeo Assista Assista outros vídeos Temos mil vídeos No canal Entre no nosso portal De notícias diariamente www.culturaalternativa.com.br Somos número um no Google Digite Cultura Alternativa Ou TV Cultura Alternativa Somos número um Meu nome é Anand Rao Mesmo é Anand Rao As influencer Banco Além do Vocês